Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então dá aquela moral. Vamos tentar chegar antes do mês acabar, mano, que é meio difícil, né? Pelo menos vamos tentar chegar até a segunda semana do mês de abril, né? Vamos tentar lá, né gente? Não custa nada e compartilha com a mãe, com o pai, com o filho, com o Espírito Santo, sei lá, mano. Mas compartilha, beleza? E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final. E mano, é isso. Dá o recadinho, tem mais de 1040 vídeos aí pra vocês assistirem. E é isso, então deixa o teu like, se inscreveu no canal, então bora pro react. Tamo na telinha aqui, né? Primeiramente deixa o like pros caras aqui, né mano? Já bateu 300 mil em 4 horas, cê é louco? Então bora lá. E aí, Sétima Legião, por que você ainda não segue nós lá no Insta, no Twitter? Bora, mano! É arroba 7MZoficial. Deixa o like, família. É nóis. Que demais, mano. Desenharam eles ali. Rei dos piratas. É nóis, LucasRT. Gabriel Rodrigues. Pedro Alves. Uou. Pablo Matheus. CronosBeat. É nóis. Deixa o like, família. Segue nóis. Só porque eu tô chique, sem limite, na área VIP, eles querem fazer igual. Só que o triste é que seus vídeos é igual aos seus kits, não tem nada original. Tô mandando avisar, que esse cara aqui sempre copia nada. Crie, quer se achar o dono da varada. Cê não é o rei de nada, no máximo. Um rei dos piratas. Uh-uh-uh. 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 Tem que se jogar no mar, dentro de si mesmo, tipo se acertar. Com os seus demônios não dá pra pagar. Daquilo que nós vamos pulgar. Ninguém é feito de bode. Eu e meu time, é assim que nós vive. Calejados de ser zoado pelos frustrados. Rap de anime, pode ser cringe. Mas pelo menos, esse flow não é roubado. Tá me imitando, e eu já tô cansando. Incrível que seu estilo é tudo, menos seu. Quer cantar o que eu canto, andar com quem eu ando Então muda logo seu nome pra eu Antes de pagar de pá, rockstar, tipo dono da banca Porque não tenta, sei lá, inventar os flow que canta É tanta chupação da gringa que parece até piada Chama isso de rap nacional E os trap desses caras tão parecendo um meme Copia, mas não faz igual E daqui a pouco o Travis Scott tá batendo na sua porta Cobrando direito autoral Eu não ligo pro seu carro importado, mano Ligo bem menos ainda pra esse seu ego frágil Tem coisa mais importante pra eu tá me importando Tipo, sabe a diferença entre inspiração e plágio Tanto MC querendo surfar no nosso hype Fazendo os nossos flows e usando 7 minutos de tag Isso não é uma giz Mas se a carapuça serve Só porque eu tô chique Sem limite na área fib Eles querem fazer igual Só que o triste é que seus vídeos é igual seus kids Não tem nada original Tô mandando avisar Que esse cara aqui sempre copia nada Cri que seja o dono da varada Você não é o rei de nada No máximo Um rei de duas biradas Um rei dos piratas Um rei dos piratas Um rei dos piratas E eu disse Um rei dos piratas Um rei dos piratas Um rei dos piratas Caraca, família, o que que foi isso, velho? Rei dos piratas, mano Eu adoro essa vibe do LucasRT Gabriel Rodrigues e da galera Da equipe dos 7 minutos em si Enfim, mano Ele fez o Hashirama Que é tipo uma baita de uma crítica Tá ligado? E agora ele fez o rei dos piratas Cara, sensacional, mano Dá pra entender assim Essa frustração dos caras E eles folgando neles Porque tipo, ah, rap desanime não é rap Mano, cara, olha os números dos caras Aí os caras fazem um rapzinho lá Com o flow do Travis Scott Isso aqui é pagar de mito E falar que faz rap original Ai, meu rap é nacional, mano Vai se catar Não tem nem o que dizer, mano Assim, ó A comunidade de rap geek Rap de anime 7 minutos LucasRT, Gabriel Rodrigues Os caras são foda, mano Só isso pra dizer Equipe 7 minutos Tá de parabéns Esse drop é sensacional E era isso, galera Eu já tô tecendo seda demais Então, galera Vamos ver o rap dos caras Bater mais um Os caras não precisam nem pedir, né? O galera vai direto lá Mas enfim Deixa muito like Se inscreve aí no canal Que vai estar ajudando muita gente Continuar aqui Esse quadro de react geek, né? O nerd de react Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Se inscreve no canal Que ajuda A gente tá chegando aos 17 mil Vamos tentar bater até abril Essa meta aí E é isso, então Comenta um outro rap deles Pra que eu não reagir, né? Pra gente reagir aqui E é isso aí Deixa teu like Valeu, falouz E fui!